E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Direito de resposta das pessoas que falaram mal da Guarda Municipal, que falaram de forma equivocada sobre a inclusão da Guarda Municipal no artigo 144, no inciso 7º, também no parágrafo 8º como órgão de natureza policial. Nós temos feito um trabalho de informação, aí vem a mídia e faz um trabalho de desinformação. O direito de resposta é regulamentado por lei, o Reinaldo Monteiro da GM Brasil tem feito um trabalho incrível de pedir esses direitos de resposta, mas nem sempre nós temos conseguido. Então eu vou pedir para vocês que encaminhem no direct do Instagram do canal Azul Marinho ou nessa postagem, links de matérias que vocês gostariam que nós fizéssemos a resposta e vamos fazer aqui no canal. Eu tenho feito em alguns instantes vídeos colocando trechos e aí parando vídeo, explicando porque não é daquela maneira e tal. E aí nós vamos fazendo estas respostas aqui no canal Azul Marinho. Então, todas as matérias que os senhores quiserem que a gente dê o feedback para a matéria aqui no canal Azul Marinho, você pode mandar o link ou no Instagram do canal Azul Marinho ou do Eliel Miranda mesmo, no direct ou aqui nesta postagem, para que nós possamos organizar estas respostas no canal e aí sim colocando as informações e rebatendo estas mídias, para que nós consigamos continuar de forma argumentativa e inteligente se fortalecendo. Estamos juntos, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se Deus, nosso Pai, assim permitir. Deus te abençoe.